Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um bolo Tony Bolo Tony porque eu vou usar a forminha que é feito o panetone Então nós vamos usar o liquidificador, não tem coisa mais prática do que fazer um bolo no liquidificador Eu vou colocar no meu liquidificador 3 ovos inteiros meia xícara de chá de óleo de girassol você pode usar o óleo da sua preferência uma xícara de leite, estou usando leite integral e uma xícara e meia de açúcar refinado vou bater isso tudo aí por alguns minutos já bati, dois minutinhos já está bom não vou mais usar o liquidificador, vou precisar de uma vasilha, uma peneira e um fuê quem não tiver o fuê, usa uma colher de silicone, colher de pau, que vocês tiverem vou colocar um pouco da mistura eu nunca coloco o líquido todo para não correr risco de empelotar aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trevo farinha eu coloco aos poucos para não empelotar, não ficar a massa pesada essa massa é um pouco mais líquida mesmo as outras uma dica eu vou usar o chocolate as gotinhas mas antes das gotinhas vou dar minha sugestão de essência para o chocotone no caso o bolotone que eu vou usar chocolate eu sugiro essa de caramelo, fica bem diferente dá um toque a mais no seu bolo no seu bolotone e tem a de panetone para quem quiser fazer essa receita usando as frutas cristalizadas eu vou usar de caramelo, uma colher de chá você pode usar de avelã, de baunilha essa mesma massa você pode assar na forma convencional as gotinhas de chocolate eu estou usando o chocolate meio amargo da Pical, Gold quem preferir usar as gotinhas ao leite, tudo bem quem quiser usar o chocolate fracionado também não tem problema só que quando você usa o chocolate nobre fica mais gostoso colocar a farinha nas gotinhas ou nas frutas cristalizadas vai evitar do seu chocolate ou das suas frutinhas ficarem no final do bolo assim ela vai ficar no bolo todo não concentrado no fundo ela tem que estar envolvida na farinha vou usar o fermento agora uma colher de sopa e agora eu vou colocar as gotas prontinho vocês vão encher metade dessa forma essa forma de papel não precisa untar não precisa fazer nada só colocar a massa mesmo e assar forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 35 minutos o tempo vai variar de forno para forno então vocês tem que analisar e nunca abrir o forno antes dos 20 minutos gente agora eu vou fazer o recheio que eu coloquei aqui na panela uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite e uma colher de sopa de farinha de trigo como vocês podem ver aqui não misturei ainda duas colheres de sopa de chocolate em pó 50% se você não for usar chocolate em barra como eu vou fazer agora você acrescenta mais uma colher de sopa de chocolate em pó como eu vou colocar meia xícara chocolate meio amargo quem gosta de mais docinho pode usar o leite também mas eu acho que fica um pouco enjoativo a mesma marca que eu usei na massa então uma caixa ou uma lata de leite condensado uma caixinha de creme de leite uma colher de sopa de farinha de trigo duas colheres de sopa de chocolate 50% quem for usar só o chocolate 50% coloque três colheres de sopa e quem não for usar as três acrescenta meia xícara de chocolate de boa qualidade vou misturar lembrando que a marca gente vocês usem a que der pra vocês comprarem que cabe no seu bolso a que você gosta de usar não tem regra não tem nada quanto a marca fogo médio quando começar a ferver abaixa mexendo sem parar eu não quero esse brigadeiro muito grosso então eu vou deixar nesse ponto aqui que vocês estão vendo cubra seu brigadeiro com plástico filme bem grudadinho pra poder esfriar por conta do calor eu aconselho a usar a cobertura fracionada pra colocar em cima do bolotone do chocotone a mesma coisa do panetone se for usar o chocolate recomendo a fracionada por conta do calor de dezembro se for derreter no microondas de 30 em 30 segundos ou então no banho-maria o bolo ficou pronto aconselho colocar pra esfriar assim em uma grade pra que não corra o risco de ficar melequento aqui embaixo mofar se o seu bolo ficou mais baixo do que a sua forma é só você pegar uma tesourinha e cortar então gente é muito importante deixar esfriar bem pra poder embalar o seu panetone seu panetone não panetone também no caso o seu bolotone com uma faquinha de ponta você vai cortar com a ajuda de uma colher vai tirar esse topo eu não deixei esfriar pra poder fazer logo isso aqui com vocês deixa um bolo assim no fundo eu vou colocar o recheio é importante deixar esfriar o bolo o recheio tudo direitinho eu coloco novamente o bolo aqui que eu recortei se você embalar o seu bolotone o seu chocotone qualquer tipo de bolo quente ele vai estragar vai mofar rapidamente então se você tá fazendo hoje só vai embalar amanhã seu chocolate né cobertura fracionada aqui em cima vocês podem colocar chocolate confeitos pode colocar esses granuladinhos assim vou pegar essas bolinhas só um pouquinho mesmo vou colocar um pouquinho do corante em pó dourado egípcio da FAB bem pouquinho pra dar um toque natalino nas bolinhas um brilhinho eu coloco aqui aí um saquinho transparente vocês podem tá colocando um laço depois eu vou fazer no outro como eu embalo e vou postar uma foto pra vocês verem que esse daqui eu vou partir quente mesmo uma aberturazinha aqui esse chocolate vai endurecer então gente como vocês podem ver se quiser que escorra mais brigadeiro vocês vão colocar uma quantidade maior que tem as gotinhas pra vocês verem a textura dele é uma ótima opção pra quem não gosta do panetone do chocotone fica aí o bolo tônico a fatia então é isso gente se vocês gostaram desse vídeo dê o seu like se inscreva no canal e sigam minhas redes sociais beijo tchau e até o próximo vídeo tchau